Bem-vindos a Outro Pior Arsenal. Hoje vou mostrar mais um brinquedo, enfim, mais uma memorabilia do que eu espero que seja um filme memorável. Vamos lá ver, as críticas estão assim meio divisivas. De qualquer maneira, a abordagem e a adaptação do personagem em si acho que o torna digno de pertencer aqui à coleção, especialmente a uma pechincha a que isto foi. Um Batmobile de uma escala enorme, ainda por cima com efeitos de som, e vem também com uma figurinha desta encarnação com o Robert Pattinson a desempenhar. É um autor que eu, por acaso, respeito bastante e estou muito curioso para ver a performance dele neste filme. Ora, vamos então fazer aqui um unboxingzinho deste Batmobile. Contei aqui cerca de 15 efeitos sonoros, vem aqui com a figurinha do Batman. Vou começar então aqui mesmo pelo Batman em si. E aqui está então a figurinha do Batman, do Robert Pattinson, nesta escala pequenina. A cara dele não está, obviamente, com muito detalhe, também para uma figurinha desta escala, que ainda por cima está aqui apenas para servir de adereço, para ser colocada no carro. Mas a armadura até tem bastantes pormenores, tendo em conta, a ressalvar aqui o fato de haver duas tonalidades, uma mais acinzentada e outra mais negra. A mais negra aqui nas botas, nas luvas, no símbolo, no cinto, na máscara e na capa. E a capa em si, que é de tecido, que é algo que eu valorizo. Eu gosto muito de fazer, às vezes, umas sessõezinhas com as figuras no geral que eu possuo. A capa dá para fazer assim, dá para sustentar e fazer poses diferentes. Para uma figurinha desta escala, outra coisa positiva que tem é que é bastante articulada. Portanto, a cabeça tem um pivôzinho, os braços deslocam-se em várias direções. Podemos abrir os braços dele completamente, articular aqui no cotovelo até certo ponto. Enquanto as pernas também rodam aqui assim bastante, nas botas dobra-se aqui assim, nos joelhos. E, portanto, vai ficar altamente aqui a pilotar este Batmobile, que é, portanto, realmente o que interessa aqui. Ora, e quanto ao Batmobile propriamente dito, aqui está ele. Umas boas dimensões, tem mesmo aqui um tamanho... Para um artigo que se encontra em um supermercado, está aqui um bom veículo, uma boa peça de merchandising com um bom tamanho. Este carro tem aqui de dimensões 32 cm de comprido, 16 cm de largura e 8 cm de altura. Portanto, bastante magnânimo. E, para além disso, temos aqui uma janela com um PVCzinho. Temos aqui uns detalhes no para-choque e aqui no motor traseiro, assim num prateado, a imitar o metalizado. Mas, infelizmente, não é em alumínio ou, enfim, não tem uma textura mesmo metálica. E nos próprios pneus, os pneus propriamente ditos, mesmo de borracha, que é um pormenor que eu acho excepcional. Podemos também abrir aqui as portinhas. Temos bastantes detalhes ali dentro. Com ali um painelzinho com o computador, com ali manete das mudanças. Depois, o volante que roda para os lados, apesar de não haver rotação aqui no eixo das rodas. Mas, ainda assim, tendo em conta que isto não está a um preço premium, está bastante bom. E, depois, aqui para o excelente pormenor. Isto aqui é um botãozinho que faz vários efeitos sonoros. E com algumas luzes que se acendem aqui, nomeadamente esta aqui de trás. E estes faróis aqui da parte da frente. Ora, então, vamos lá testar. Vou roncar aqui do motor. Está muito fixo. E tem uma textura toda em mate. Portanto, não há nada de metalizado aqui nisto. Na parte de trás, temos aqui a parte onde ele leva as pilhas e um botãozinho de interruptor para nós podermos desligar esta função. Para quando estivermos ali no display assim, não estar a gostar à toa. E leva três destas pilhinhas alcalinas, AAA. E vem com estas pilhas Duracell já incluídas. O que é sempre extremamente positivo. Vamos, então, aqui ver como é que fica com o Batman aqui dentro. Ora, é preciso aqui um bocadinho de jeitinho na articulação dele. Mas, acho extremamente fixe a maneira como ele se encaixa perfeitamente. E as mãos estão posicionadas de forma a ele, literalmente, agarrar o volante. Excepcional. Magnífico mesmo. Mas, acho muito, muito fixe mesmo. É tudo. Só vos queria mostrar com detalhe esta recrudaçãozinha que acrescentei aqui à coleção deste ícone que está na nossa história, desde que foi introduzido há já quase um século e que vai ter agora, portanto, mais uma encarnação de tantas que já teve. E eu penso que algumas pessoas esquecem do quanto este personagem e as suas histórias acompanharam a vida de tantos de nós, de tantas gerações mesmo. O Batman pode ser só um personagem de bandas desenhadas, mas a maneira como ele se enraizou na nossa cultura, quer através de filmes, de comic books, de videojogos, torna-o um ícone incomparável mesmo. E eu fico sempre contente, cada vez que surge uma adaptação nova. E estou muito ansioso pelo filme. De certeza que vou conseguir espremer um bocadinho de diversão. E, na pior das hipóteses, tenho sempre aqui um Batmobile espetacular. Já sabem, se gostaram, por favor, cliquem ali no botão de subscrever, façam like, partirem. O que se calhar é pedir muito, mas agradeço se o fizerem. Se gostam de conteúdo, considerem ajudar-me através do Patreon. O link está lá em baixo na descrição. Mas, acima de tudo, continuem desse lado, continuem a assistir ao meu conteúdo. Já sabem, se quiserem falar, podem sempre me contactar pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou pelo Facebook, ou por outro desses meios habituais. Obrigado por tudo, um grande abraço e até breve. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto